Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Hard to Fire on 4 aqui no canal do Aki, mais prazer em vocês comigo, mais um episódio da nossa maravilhosa campanha de jogando aqui com o Road to 56, jogando de Brasil, né, galera, no último episódio aconteceu um pequeno problema, um pequeno deslizo, o dedo deslizou ali e tal, clicou errado, enfim, tá? Estamos aqui de novo, vamos pra jogatina, galera. Seguinte, eu dei reload naquele jogo, tá? O reload foi pro dia 1º de dezembro, certo? Então, reload dia 1º de dezembro, tá bom? E eu joguei mais alguns dias aqui, como vocês podem ver, isso aqui foi offline mesmo, tá, galera? Antes de contar pra você, porque tem uma estratégia bem interessante aqui, eu vou pedir o quê? Vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui e nunca se esqueça de deixar nos comentários sobre possíveis campanhas que eu posso trazer aqui pro canal, porque essa campanha aqui, por exemplo, eu estou jogando de uma dica de um inscrito, ele falou, uaca, dá uma olhada no mod World to 56, porque tem muita coisa legal, tá? Então, deixa aqui nos comentários que pode ser que a sua campanha seja a próxima, tá bom? Galera, é o seguinte, olha só, eu então estou atacando, como vocês podem ver, eu ainda não capitulei a Argentina, não capitulei o Chile e também não capitulei a Venezuela. Contudo, contudo, it's time de declarar guerra na Costa Rica e na Nicarágua, tá vendo, galera? E eu estou ainda justificando aqui em Honduras. Basicamente, galera, o que eu estou fazendo é utilizando essa, porque nós estamos contra uma facção, tá, galera? A Pátria Grande, tá? E sempre que você está em guerra contra uma facção, o seu tempo de justificativa de guerra diminui muito e, por conta disso, eu estou realmente aproveitando disso, né, pra continuar justificando guerras e declarando aqui. Por exemplo, eu tenho um Wargoal até 14 de fevereiro, 24 de fevereiro, tá vendo? Contra esses caras. Eu ainda não preciso exatamente declarar essa guerra aqui, né? O que eu vou fazer, por exemplo, a gente já tem justificativa aqui e aqui. Estou justificando agora em Honduras, olha só, 15 dias pra justificar em Honduras. E depois, galera, eu vou justificar ainda na Guatemala, certo? Eu não vou justificar agora, porque senão o tempo aumenta demais, 95 dias, tá vendo? Por conta daqueles... Uh, o cara ainda tem um cara de 30% ali. Mas a ideia é essa, tá certo? Então, deixa o jogo rolar. Eu dei algumas ordens manuais aqui, ó. Ah, são ordens... Ah, tá. A Venezuela capitulou, não tem problema nenhum. Ah, tem esse negócio aqui. Ah, queda de caracas. Eu só empurrei esse cara aqui e deu uma quebrada ali, né? Mas eu parei, eu parei, tá? Eu parei de... de andar, né? Eu parei de... de avançar aqui com esses caras. A minha ideia não é avançar com esses caras aqui, certo? Peguei a escavação nível 2, eu me lembro que eu precisava de mais escavação. Preciso de escavação até lá embaixo, inclusive. Mas por enquanto, vamos pegar essa pesquisa aqui, tá, galera? Então, eu não quero... Deixa eu até garantir isso aqui, tá? Eu não posso ficar tomando espaços aqui da Argentina, porque ela está quase capitulando e ela é a líder da facção, ou seja, eu realmente não posso tomar nada dela aqui, tá, galera? Ah, deixa eu ver como é que tá a invasão desses caras. Talvez até isso aqui seja muito. I don't know, tomara que não. Vamos ver. Tá, eles retomaram aqui um ponto, né? Não tem problema nenhum. Já deu problema na segunda ali. Ahn... A união da África do Sul, a sua responsabilidade pelas colônias africanas, ok? Tomara que isso aqui ainda não seja suficiente pra capitular eles, acho que não é, tá? A cifra do Chile totalmente decriptada, meu Deus, quase que eu não consigo falar. Cara, um ano à frente, só 238 dias pra pesquisar isso aqui, não é ruim, tá? Eu gosto dessa ideia. Eu poderia começar aqui a pegar a polícia militar também e tal, né? Segundo nível de polícia militar, não é ruim. Tem um recon e tem isso aqui, engineering to instrument. Isso aqui dá mais recon, né? Recon é recon, a gente tá utilizando em alguns lugares. Eu não sei. Pera aí, deixa eu olhar aqui primeiro, galera. Nós temos essas arminhas aqui, que a gente pode pesquisar também à frente do tempo, que também não é uma ideia, tá bom? Ahn... Recovery rate, hot climatization, gain factor e heat attraction. Também não é ruim. Ahn... Isso aqui, talvez? 187 dias. Infantry, recovery rate. Cara, isso aqui é muito bom, né? Vou pegar isso aqui, vai. Vou pegar isso aqui que eu acho que vale a pena. Tá, então a gente decifrou essa cifra aí. Não é a cifra que eu preciso exatamente agora. Vamos começar a brincar aqui com o México, tá? Eventualmente a gente vai subir lá pro México, eu espero. Vou ficar de olho nessa zoeira aqui. Acho que eles vão capturar. Tá, peguei césped sem mig aqui, legal. E também justificamos ali na coisa, né? Tranquilo. Vamos pegar a Fiesp agora, isso aqui? Até poderia ser, não é uma ideia. Inclusive eu posso pegar a Green Valley já. Isso aqui vai me dar dois slots de construção e mais duas fábricas civis, tá? Mas vai me dar a Consumer Goods Factory 5% por cinco dias. Mas eu vou ganhar duas fábricas militares, né? Não é uma má ideia. Não é uma má ideia, não. Posso pegar isso aqui, o que tem aqui pra baixo? Mais Construção Speed e tal. Tá, eu vou com isso aqui. Me parece uma bela ideia pegar a planeta. Tá, eu acho que o Coisa vai capturar agora, né? Como esperado. Capitulou, tranquilo. Então, eu preciso que você pare o seu ataque imediatamente, por favor. Thank you. Seria interessantíssimo que... Deixa eu até fazer isso aqui. Na real, você agora, a gente vai esticar a sua linha aqui pra baixo. Tranquilo, né? Estica aí pra cá. E eu não preciso dessa linha aqui mais. Em teoria, eu também não preciso dessa linha aqui mais, né? Em teoria, em teoria. Eu posso trazer pra cá. Traz um pouco pra cá. Perfeito. Legal, né? Eu acho que isso aqui já contempla tudo. Contudo, eu quero mandar esse cara destruir esse exército aqui. Empurrar esse exército aqui pra não me dar trabalho, né? Aparentemente, só ele ali não é o suficiente. Ah, foi o suficiente. Ok. Tranquilo. Empurramos. Empurramos, né? Perfeito. Ok. Então, isso aqui tá ótimo. Eu já deveria ter começado a justificativa aqui, galera. Esqueci. Vou justificar aqui também. 15 dias, tá vendo? Então, 15 dias a gente justifica ali. Daqui 15 dias dá fevereiro. E daí a gente tem que declarar as guerras, certo? Ah, exato. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Ainda vai dar pra puxar a justificativa aqui também contra o México, tá? Aí a ideia é que esse exército aqui consiga lidar com tudo ali que a gente precisa lidar. Ah, provavelmente eu vou ter que dar deployment nesses caras. Ele já tem todos os equipamentos aqui. Falta um pouquinho de artilharia aqui. E na mão desses caras, falta muita artilharia. E medium tank flame. Ok. Ah, advancing light tank chassis. Muito bom, né? A gente tá com o último nível aqui de chassis de light tank. Eu acho que eu vou continuar com mid ou talvez heavy. O problema do heavy é que adiciona cromo na composição, né? O tal do cromo na composição é doído. O tal do cromo na composição é doído. Eu não vou pegar isso aí, não. Deixa eu ver aqui como é que tá... Tá, a gente já deveria estar pesquisando um próximo nível de artilharia. Isso aqui vale a pena. Além disso, galera, nós podemos também... Deixa eu até ver como é que a gente fez o improved light tank chassis... Não, eu quero ver... Recon light tank. Esse cara aqui que eu quero ver ele, tá? Deixa eu ver como é que tá a criação dele aqui. Mais simples do universo, né? Recon light tank 1. Tá bom. Eu gostaria de fazer o upgrade de você, mas a gente vai construir você aqui. Nesse light tank aqui. Então, small armaments... E daí o mais barato possível. O mais barato é 3.2 menos, né? Exato. Então, continua com o 3.2 aqui. Isso aqui vai ser recall... Onde é que eu coloquei o nome? Recall light tank 2. Tá? Isso aqui é o 2. Salva aí. 1. Salvamos, tá? E daí, no lugar desse cara... Aqui, ó. No lugar desse cara aqui, ó. Que pena, né? Já tava tudo bonitão lá. A gente tava produzindo bastante já. A gente vai colocar aqui, ó. Advanced light tank assist, tá? 3.2. Esse cara aqui custava 2.6, salvo engano. Então... Mas o aumento é significativo, tá? A ability desse cara aqui é 130. Eu posso socar coisas aqui também. Só que o armor dele também é 20. Tá vendo, galera? Geralmente, o armor também aumenta muito. Olha só. O armor é 10. Então, metade por um custo, assim... Praticamente insignificante a mais, né? Então, sim. Vale a pena trocar, né? Por mais que a gente perca a eficiência aqui. É a vida. Os medium tanks... Improved medium flame tanks. Eu acho que esse é o melhor que a gente tem, certo? Advanced light tanks... Light tank, light tank, light tank... Aqui, improved medium tank. É, eu realmente acho que é o melhor, né? O melhor chances que a gente tem. Esse cara aqui, ele tá com 17.5 de armor, né? Então, deve ser, assim, o... Do improved medium tank aqui. Com certeza. É, provavelmente é. Deixa eu até olhar isso. Se a gente colocasse aqui, flame tower e tal... E mudasse pra cá... Ele iria pra 13.5. Provavelmente eu melhorei aqui um pouquinho, né? E pegou 17.5, certo? Acho que foi exatamente isso, galera. Ele tá mais ou menos isso aqui, né? Um custo de 5.36, certo? Exato. É isso mesmo. Perfeito. Ok. Precisa de aço, galera. Precisa de aço, tá? Então, vamos importar aço aqui da Turquia? Why not, né? Importa. What? Vé, o que eu fiz? Tá doido? Tá zoando? Vé, do céu. Pronto, obrigado. Dois aços, talvez? Hum. Importar mais um lacinho aqui. Porque a gente não tá conseguindo, galera. Nem produzir aqui pra baixo, tá vendo? Ah, a gente precisa de mais do que isso? Meu Deus, aço é um problema agora. Tá, a gente tem bastante fábrica. Porque isso me chama atenção. Me chama atenção. Deixa eu olhar outra parada aqui. A estilharia tá faltando demais. Light tanks tá faltando demais. Flame tanks a gente tá produzindo. Tá, então, aqui na parte dos flame tanks, a gente vai fazer só mais... Duas fábricas aqui e pronto, né? Além disso, deixa eu comprar mais aço, vai. Pera, o que que eu pedi, velho? O que que eu pedi da Turquia? Eu pedi outra coisa da Turquia. Eu nem sei o que eu pedi da Turquia. Velho do céu. Eu pedi isso aqui, né? Não, eu não quero isso aqui, não. Eu quero aço. Ai, ai. Ups. Talvez a Suécia? A Suécia não entra em guerra com ninguém, né? A Suécia é um bom cara pra se pedir aço. Vamos gastar mais três fábricas aí pedindo aço, né? Por isso que é sempre importante, galera, você construir fábricas civis, né? Porque, como eu já expliquei em outros vídeos aqui, fábricas civis meio que é o dinheiro do jogo. Então, ali, por exemplo, eu troquei fábricas civis por esse aço que eu pedi, tá? Então, é sempre importante a gente ter isso em mente. Eu meio que não quero ninguém. Talvez eu pudesse vir pra Total Mobilization? Não dá. E aqui em Free Trade a gente poderia começar a fechar também, né? Talvez vim pra Exportação Limitada aqui. Eu acho que isso já vai dar uma ajuda também, né? Vai dar uma ajuda aqui na parada, tá? Os Estados Unidos fez o quê? Tomara que ele não tenha entrado em guerra comigo. Não, ele entrou nos Aliados? Foi isso? Não, deu acesso militar. O que você fez, véi? Por que eu cliquei em OK só? Eu já teria visto o que estava acontecendo. Enfim. Os Estados Unidos fez alguma zoeira aí. Ok, tá? Ele declarou guerra na Grécia e tal. Justificativa. Como é que tá? Tá, eu tenho o Orgol contra a Nicarágua. Eu tenho o Orgol contra a Honduras. Tenho o Orgol contra a Honduras. Tenho o Orgol contra você. Falta um dia. Agora tenho o Orgol contra você. E agora a gente vai aproveitar e justificar aqui contra o México. Tá vendo, galera? Basicamente isso que a gente quer. Tá vendo? Perfeito. Justifica aí. Vamos declarar nossas guerras. Vamos declarar aqui. Vamos declarar aqui. Declarar aqui. Declarar aqui. Outro cara que eu deveria justificar seria em você. Deixa eu ver se dá tempo. Meu Deus, 90 dias. Você tá zoando, velho. Tá. E daí a gente manda esse cara aqui no famoso só vai, né? Famoso só vai, só foi. E é isso aí. Na real, inclusive, eu já vou mandar ele subir até... Vai não dar? Vai. Tá, todo mundo já entrou na pátria grande. E agora a gente pode fazer um ataque até aqui em cima, certo? Beleza. Oh, fuck's sake. Não. Pera, 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 pera. Vamos lá. Meu Deus, não consigo desenhar, galera. Tá difícil aqui. Pronto. Agora sim. Agora só vai. Agora é o famoso só vai. Não acredito que empurrar isso aqui seria difícil, né? Não deveria ser, pelo menos. Mas ele já tá com todo o exército aí que a gente precisava. Inclusive, já tem 15 unidades lá pra ele. Não vou reclamar. Essas unidades aqui, cara, eu preciso que você vá pra cima. E eu preciso colocar um certo esforço pra dar deployment nesse exército aí. Porque senão não vai sair, né? Basicamente não vai sair. A gente já empurrou ali. Já ganhou alguns equipamentos. Legal. Vamos continuar empurrando. Inclusive, tem fábricas aqui sobrando. Legal. Fábricas sobrando. O que eu quero fazer? Eu acho que eu vou continuar, galera. Nesse caso aqui, até poderia fazer algumas coisas aqui se a gente pudesse, né? Mas vamos continuar aqui fabricando mais. Tá pouco, né? E agora eu estou no modelo aqui. A cada uma fábrica civil, eu faço duas militares e tá ok, né? E tá ok. Então, mais uma fábrica civil aqui também. E mais algumas fábricas militares, né? Pronto, ok. Tá ótimo. Pode continuar, hein? Vamos fazer... Fai mais que tá pouco. Justificamos aqui contra o México. Legal. Eu vou... Eu quero justificar aqui contra a El Salvador também. Bem importante. E 15 dias a gente já pode justificar neles. Eu vou dar uma segurada com o México, né? Com o México, daqui a pouco a gente ataca ele. Vamos subir aqui mais com o exército. E na hora que a gente estiver lá na ponta, a gente começa a justificar com o México, né? O México vai ser um pouco mais difícil. Ter mais exército e tal, né? Um pouco mais complicado. Vamos pegar mais escavação aqui também. Mas, por enquanto, a gente tá indo muito bem. Obrigado aqui, né? Beleza. Mais um que caiu. Mais equipamento pra gente. Olha só. A gente já deve ter bastante equipamento aqui. Deveria, pelo menos. Tá sobrando você. Legal. Vamos botar mais submarinos. E vocês saem direto pros submarinos. Perfeito. Basicamente isso que a gente quer. Tá faltando 10 A só. Por enquanto tá tranquilo. Mais um cara aqui que vai cair. El Salvador também já foi. Declarar aqui contra El Salvador também. Perfeito. El Salvador já se juntou à Pátria Grande. Nossa, que frio na barriga, galera. Que frio na barriga, tá? Achei que tinha dado problemas ali. Tá bom? Honduras, tal. Caiu. Legal. Só vamos subindo, né? Galera subindo aqui e tal. Tá. Agora, eis a questão, galera. Eu preciso trazer... Esse cara aqui, ele tá ocupado? Ainda... Vocês dois estão sem ter o que fazer, né? Beleza. Eu quero que esses caras já subam pra cá. Vem aqui numa fallback line. Vocês podem vir pra cá. 24 divisões aqui. Esses caras aqui podem vir... Talvez... Talvez pra cá. Tá certo? Deixa eu já mandar esses caras subirem pra possíveis guerras aqui contra o México, tá, galera? Vai ser importante pra gente. Vamos pegar aqui. Aqui eu tenho fábrica sobrando, que é insano. Deixa eu ver como é que tá a produção das coisas. Falta um pouco mais de artilharia, né? Light tanks tá indo. Mid flame tanks tá indo. Falta um pouco de artilharia. Como é que a gente tá de equipamento de suporte? Tá indo. Não tem muito, mas tá subindo gradualmente e tal. Então, não vou me preocupar muito com isso, tá? Então, eu quero produzir base... Como é que a gente tá de rockets? Aqui, rockets. Tem 170. Tá bom. Não tá ruim, né? Não tá ruim. Eu vou... Eu vou distribuir um pouquinho mais aqui. Em artilharia. E daí depois um pouquinho mais em rockets. E daí nós vamos começar a produzir aviões, galera. Uh, eu nem tenho aviões. Meu Deus. Uh, uh, uh. Upsi. Upsi. Talvez mais trens também não seja uma ideia. É que a gente tá de trens aqui. É, trens a gente tá precisando já, tá, galera? Bom, 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 bom. O que é que eu vou fazer então, galera? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Esse episódio termina aqui. No próximo episódio, a gente continua o nosso avanço. Quem sabe até avance pra cima doméstico. É bom? Abraço do arco e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.